Eu não sei como vai entrar, mas vai ter que entrar. Tá tudo bem, Bia? Não, não tá muito bom, não. A gente tá ao vivo, diretor? Ao vivo. Tubarão, qual é o seu nome? Sergão. Sergão! Sergão Tubarão! Palhaço, como é que é teu nome? Nenê. Nenê Palhaço! Delícia! Ó, agora, hoje, voltamos aqui no nosso novo cenário, só que com o nosso velho quadro. Por quê, diretor? Porque esse quadro é muito bom e não tem por que descartá-lo, né? É isso aí. É isso, gente. Não é porque é velho que você tem que jogar fora, entendeu? Diretor, que tipo de coisa velha que tu gosta? Coisa velha que eu gosto é aquela... negócio que substitui a sanduicheira que você põe no fogo. Você nem deve saber o que é isso. Ah, sei sim, aquele que tava assim, ó. É, fica muito mais gostoso o misto quente ali. E panela? Não, panela eu não prefiro as velhas não, eu prefiro as novas mesmo. E não é a música do moço que faz que a panela... Não, não. Não. É a tramontina nova. É, que não garra. E nós, 290. Isso, muito, muito mais fácil, muito mais fácil. Diretora chique. Olha que gracinha o nosso Serjão. Faz de um tudo, faz cenário, faz figuração. O bom é que o Serjão virou um tubarão anão, né? O Mati ficou um tubarão gigante. Ele virou um tubarão, olha o tamanho da perninha. Ó, se tu não viu o nosso vídeo de fantasia, é o vídeo mais caótico e maravilhoso deste canal que nós vamos deixar aqui embaixo, né, diretor? Aquilo é uma obra de arte. É uma obra de arte. Esse canal oferece obras de arte. Mas falando em obras de arte, hoje eu vou chamar para a cabine Bia Bonner e Matheus Marinho. Entre em Minha de Estrelas. Ó, vou falar para vocês aqui. Bia, seja muito bem-vinda. É o quê? Bonnémia. Nossa. Eu sou bem já. Eu falei o nome da Bia errado. Mas todo mundo chama assim, né? Não. É melhor deixar falar. Mas como é que você diz? Bonnémia. Bonnémia? É porque Bonner é uma vibe artística, né? É, Bonner é artístico do meu pai. Olha aí. O canal Bruno Gomes também é conhecimento. Gente, mas é muito chique, Bia. Tá, olha só. Então é verdadeiro ou falso? Mate. Aí, errando, entra na tua cabine algum objeto. Tipo, pode ser objetos inanimados. Ou vivos e dançantes. E vivos e dançantes. E também pode ser que tu acerte e vá para a cabine do mate. Quem fica mais atolado no final, perde. Qual é o nível das perguntas? Como é que tá? Tá bem tranquilo, né, diretor? Tá não. Ah, tá. Show. Então escolha a cabine. Bia, primeira Bia. Fica amarela. Fica amarela, entra então. Eu quero a rosa mesmo. Boa salar, que viu? Que o melhor mesmo. Vamos começar então, Bruninho. Tá preparada pra perder? Não. Para o ímpar pra ver quem começa. Calma, Mestre. Tá em vez ou é só gritar? Não, é cada um de uma vez. Cada um de uma vez. Tá. Vai. Um, dois, três e já. Não, tu não escolheu ainda. Você para o ímpar. É, na minha cabeça eu escolhi. Eu sou ímpar. Tá, vai. Tá. Dois, três e vai. Mati ganhou. Mati, tu quer começar ou tu quer que a Bia comece? Vamos deixar que ela nunca jogou, né? Vamos deixar ela começar. Tá. Ó, Bia. Verdadeiro ou falso, você de casa pode chamar todo mundo, a sua família aí pra assistir e pra responder o game com a gente. Tu pode aí, sei lá, no final, quem ganhar lava a louça, alguma coisa aí na sua casa desse tipo, tá? Eu faria isso. Ó, vai lá, Bia. Em média, em média, cada pessoa perde cerca de 4 quilos de pele morta por ano. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Ué, não sei. Tá verdadeiro. Cara, é verdadeiro. A gente perde 4 quilos de pele morta por ano, Matheus. Olha aí. Que loucura, ô, diretor. Você tá mais magro? Não, tá só com pele a menos. É, só com pele a menos, pele nova, né? Eu achei que era só cobra, sabia? A gente também viu ficar falando das cobras, como é que vai lá. Tinho, vamos botar uma boia, então, no Mati? Uhul. Vai fazer uma pulpária aí. Olha, gente, essa boia estourar aqui na minha cara. É processo. Mati, agora é tu. As três famílias mais ricas do mundo têm mais dinheiro que a riqueza dos 48 países mais pobres do mundo. Gente. Verdadeiro ou falso? Que pergunta, hein, Brasil? Eu vou de... Você poderia repetir? As três famílias mais ricas do mundo têm mais dinheiro que a riqueza dos 48 países mais pobres do mundo. Três famílias têm mais dinheiro que 48 países. Olha, devido à desigualdade do mundo, eu diria que sim, Bruna. Jura? Só se tiver alguma coisa de, ai, não é, não são uns três, são quatro famílias, mas talvez sim. Ah, não ia ser essa pegadinha. Será? Eu vou de sim. Mati, tu foi de sim? Não é, né? E tu acertou. Glória, meu. Caraca, gente. Bruninho, viu? Olha aí. Nunca foi sorte, sempre foi quente. Deu. Ó, tá. Então, vai entrar o da Bia agora, Mati, acertou, vai entrar uma boia também. Ah, não. Vamos, Bia, vambora pra poupar, hein? Só pra esquentar, só pra esquentar, Mati. Toma a tação, Matheus. Só pra esquentar. Tum, 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 tum. Gente, parece que a Bia da Boia tá maior. Ah, que confortável. A Bia da Boia tá maior. Oi, meu Deus, apareceu um dinossauro. Gente, um terceiro... Gente, gente, Brasil, Brasil. Ó, valendo, então, um tubarão da cabine, Bia. Atualmente, a tabela periódica possui 116 elementos químicos. Verdadeiro ou falso. 116, tem tudo isso? 116. Gente. Valendo um tubarão, Bia. É na toa na cabine do Lodge. Bia, você já tem a boia pra nadar com o tubarão, Bia? Tu acha que é falso? É falso. Falso. A tabela possui atualmente 118 elementos químicos. Caraca. Eu não gosto de tubarão. Eu não gosto. Embaixo, tubarão. Ah, Matheus, é o gestão. Eu não gosto. Eu amo tubarão, minha cidade. Um beijo, tubarão. Eu vou sair pra você entrar. Peraí, tubarão. Vai, fica à vontade. A casa é sua. Vai lá. É um mini tubarão, Matheus. Ó, não se afoga, tem boia, tá? Vai lá, Patheus. É um mini tubarão. Gente, já não deu aqui. Ó, vamos lá, Matheus. Valendo um palhaço bacana, um palhaço bem gente boa, um palhaço chamado Nenê. O programa Encontro com Fátimas Bernardes. Fátimas. Já você conhece ela, Bia? Não. Fátima o quê? Peraí, tubarão, para de se mexer que eu preciso escutar. O programa Encontro com Fátima Bernardes foi ao ar pela primeira vez no dia 25 de julho de 2012. Verdadeiro ou falso? Você errar, Matheus. Eu sei o ano. Amiga, como é que eu vou saber essa data de cabeça? 2012? Ah, eu sei sim, porque a data é uma outra coisa também. É falso. É falso? Ah, Matheus, a gente vai... A Fátima vai te ligar e tal. O Matheus não pisa mais lá em casa. É falso. Caraca, Matheus, tu acertou. Falso. Eu sei, porque eu não sei que o programa tem 10 anos, eu acho. Ou não. Sabe o que tu acertou? Ah. O mês. O primeiro programa foi ao ar do dia 25 de junho de 2012. Ah, é? Então, bom, eu acertei, mas pensando errado. Ah, só a minúcia. Qual é a minúcia? Nossa, mas tá maravilhoso. É o aniversário do meu avô. Júlio e Júlio, Bruninho. Júlio e Júlio, Bruninho. É isso, Guia. Então vai ganhar o palhaço, Nenê. Esse palhaço? Mas não cabe, amor. Vem, palhaço, Matheus. Vai ser quem pra, Bia. Esse é o tubarão, gente. SOS. Cara, esse palhaço não cabe. Não cabe, palhaço. Não cabe. Não cabe nada, Guia. Quem é o dinossauro? Aqui, me pega? Pega. Bia, valendo um urso. Verdadeiro ou falso? O primeiro quadrinho da Turma da Mônica foi publicado em 1970. Verdadeiro ou falso? 70? Verdadeiro. Ah, não, Bruninho. Não cabe mais nada aqui. Cara, ela tá aqui. Acertei? Verdadeiro. O primeiro quadrinho da Turma da Mônica foi em 1970. Entra, ursinho. Mati, ganhaste um TED. Tomara que o teu ursinho não ganhe vida, né, Mati? Olha só. Senão vai ficar ruim. Eu vou ligar pro Animal Planet. Esse tubarão não tá... Essa espécie aqui... Não, eu vou baixar. Tá com o hormônio na flor da pele. Valeu, dinossauro. Não, não. Bateu. Não, não, o dinossauro vai ligar. Presta atenção, tu em casa, hein? Bateu, não cabe dinossauro. Olha, olha esse dinossauro com o rebolado dele. É isso, Brasil. A luz do sol demora 6,5 minutos para chegar à Terra. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso? Falso. É de acordo com meus estudos. É melhor o dinossauro entrar. Ele tá tendo algum derrame. Falso. A luz do dia demora exa... A luz do sol demora 8 minutos para chegar à Terra. Eu sabia que era 8 minutos. Gente, o dinossauro tá tendo esse lapso. Vem, Marquinhos. Gente, tem a pontinha na... Meu amor, tira a pilha do dinossauro. Olha, todos esses bichos estão muito hormonais hoje. É na Bia. Tá em mim? Bia, você ganhou o dinossauro. Beatriz, cuidado. O dinossauro. Cuidado, Beatriz. Cuidado. Dinossauro, você não cabe aqui, não. Vai ter que fazer noção do que que tá aqui. Eu tô com... O meu sovaco tá suado já. Eu tô sentada no chão. Gente, o ursinho tá com preço até hoje, gente. Esse ursinho tá aqui há 50 anos. Gente, vai botar a Bia com esse ursinho. Não tá benzido. Não tá... Bia, fica perto do palhaço, tá? Ó, se controla, hein, dinossauro. Esse barulho é do dinossauro. Cara, eu acho que entrou um cavalo em algum momento e a gente não viu. Gente, tem um pônei. Tem um pônei. Valendo uma boia ali pra ajudar a Bia. Ai, tô com ânsia e vômito. Fala aí. É porque tu não viu a Bia aqui, ó. Ó, Bia, o nome do macaco de estimação do Aladim... Gente, o subarão morreu. Verdadeiro ou falso? Abu, verdadeiro. Verdadeiro? Uhum. Acertei. Acertei. Acertei! Vai de boia, Matileira! Matileira! O tubarão tá desidratado. Ele desisteu. Fora da água não deu bom pra ele, não. O tubarão foi com Deus, tá vendo? Não maltrate os animais. Ô, Mati, valendo outra boia agora, Matheus. Tem que ajudar a Bia, porque ela tá numa situação... Não é bacana, não é legal. Tarsila do Amaral. Ó, Mati. Alô, mãe? Tarsila do Amaral pertence ao movimento modernista, verdadeiro ou falso? Eu já estudei isso, cara. Já estudou com certeza? Tarsila do Amaral. Vamos puxar aqui, ó. Vamos puxar aqui. A Tarsila? Somente concentrando aqui. A Tarsila, Tarsilinha, nossa amiga. Ah, eu acho que ela foi do modernismo, sim. Modernista? Eu acho. Será? Ah, não. Vamos do modernismo. Ela gosta do modernismo. Eu sei, eu mandei o WhatsApp pra ela ontem. Ela é toda moderna. Vai. Ela é? É. Vai, Marcão. Pode ir. E realmente é verdadeiro. Vamos, Tarsila, né? Eu não sei como vai entrar, mas vai ter que entrar. Tá tudo bem, Bia? Não, não tá muito bom, não. Olha o meu tubarão. Amor, você tá na suíte presidencial, você não sabe quem tá aqui. Tivemos uma pausa aqui, porque o tubarão do Mate estava se desmantelando, né, Mate? Ele precisava de uma nadadinha, de uma agulha. Ele precisava de uma água, né? O tubarão fora de água. Mas já voltou, tá aqui. Firme e foco. Peixe, né, Mate? Exato. Mas tô indo, tá numa situação bem tranquila, porque a Bia tá até transbordando pela florda, pelo tudo. Ai, meu Deus, Bia, eu vou pegar uma aqui. Mas o que vai entrar lá no cabine da Bia? Uma bolinha de futebol? Oh, direi... Não, eu queria botar uma grande pra entrar no Mate. Mas aí se a Bia errar, vai entrar no dela. Vamos de bolinha? Uma bolinha dessa... Ah, você tá muito boa, gente, Bia. Vamos de uma bolinha, vamos de uma bolinha. Mas depende da pergunta. Uma bolinha. Olha, Bia. Depende da pergunta. A Bia ama os animais. A baleia azul. Ah, amo os animais, a baleia azul. Mais silenciosos do oceano. Silenciosa a baleia? Não é. Não? Não. Estão dando cola pra ela ali. Calma aí, não, não, não. Não, não. Estão dando cola. O Mate escutou. Não, 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 não é. Estão dando cola assim. Não é, não, não é. Não é. Não sabe nem da cola. Mas assim, ninguém também disse que o animal já fica mudo ali dentro. É, tá todo mundo no mesmo parco. Cada um usa as armas que tem. É o que? É silencioso? É. É uma baleia. É falso. Falso. Não. Tá certo! Ai, graças a Deus. O som produzido pela baleia azul alcança 188 decibéis, que eu não faço a menor ideia de quanto isso é alto, mas deve ser muito alto. E pode ser ouvido, agora sim, a uma distância de cerca de 800 quilômetros. Tá vendo? Caraca! Não chateia a baleia, hein, senão ninguém dorme. Fiz um passeio de barco que ele botava o microfone assim no mar e a gente ouvia a baleia. Mentira. É isso que eu lembrei. Ah, Bia, então, viu? Ela é puta, ela é tudo. Vem, Bruninho! Ah, não. O Bruninho não, o Bruninho tá sentadinho, que agora só trabalha sentado. Vem, Marquinhos, que a gente é trabalhador! Essa caixinha daqui tá dando um ventinho lá de fora, que é maravilhoso. É! Era isso, né? Era isso, cara. Calma aí, tubarão. Entrou uma bolinha no mate. Olha, mate. Geografia. Tu és bom, tu és bom, mate. Sou ruim. Tu é em casa, responde com a gente. Sudão do Sul é o país mais velho do mundo. Verdadeiro ou falso? Sudão do Sul, tipo, que país? Não tem a gente, não tem muitas informações sobre... Mais velho, mais old. Vai, Matheus. Valendo! Duas bolsinhas de feira. Duas bolsinhas de feira, mate. Tubarão poderia me dar cola, mas o tubarão só quer ficar... Não vou nem falar nada. Ai, Bruna, vamos de falso. Eu não sei mesmo. Não é o mais velho? Ah, eu tenho pra mim que não. Eu acho o mais velho. Ah, agora vai entrar duas sacolinhas na Bia. Como? Não sei. Ah, não, gente. Bia, vai... Já tá pronta pra fazer uma feira. Põe aqui no chão, põe aqui no chão. De domingo. Gente, tá transbordando. Duas, duas. Tem coisa dentro? Tá dentro. Boa, Bia. Ai, senta aí, ó. Já arrumou um jeito, é isso. Ô, diretor, vamos fazer mais uma pra Bia, então? Por favor. Já que ela tá muito atolada ali, o mate... Ah, falar que o mate não tá tão atolado, a gente não pode dizer também. É, eu só tô assim, eu só mexo a cabeça aqui, ó. A Bia tá super confortável aqui. A Bia tá até sentou. Bia. Oi. Agora é filme, coisa de filme. Vou botar, então, dois guarda-sol. Dois, valendo dois guarda-sol, hein, Bia? No filme Meu Malvado Favorito, existem 800 Minions. Nossa. 800? Quê? Gente, what? Verdadeiro ou falso, Bia? 800 Minions? Não, ó. Pra mim tem uma galera. Mais, mais de 800. Não sei, fala o bom. Valendo dois guarda-sau... Guarda-sau. 800 é pouco, né? Tem bastante. Tem muito. É falso, é falso, é falso. Falso? É falso, existem 899 Minions, segundo, diretores. Quem contou? Tem marquinhos! Quem contou? Abertos, né? Os diretores do curso. Quem contou? Nada a ver. Os diretores contaram. Nada a ver, nada a ver. Caraca, vou só usar um. Acho que um pode estar aberto, hein? Gente, a gente não contou, né, diretor? Não, acho que claramente nós temos um vencedor, né? Será? Não, acho que claramente. É só porque a Bia tá com dois animais ali dentro. Mas o Mato tem o tubarão. Eu acertei mais que o Matheus. Eu tenho guarda-sóis, eu tenho melancia. É, na verdade, na verdade, segundo o Bruninho aqui, quem ganhou, teoricamente, foi a Bia. Andou, não vai ganhar, né? Apesar dos pesares. Apesar de estar roado. Porque ela tem 5 objetos, você tem 5. Mas tiveram rodadas que foram múltiplos objetos. É, eu contei um só. Apesar de agora, entrou dois guarda-sóis. Eu contei um só. Então, apesar dos apesares, Bia ganhou? Bia ganhou. Eu acertei muito bem. Porque Bia, os objetos eram pequenos e ela deu azar de estar com dois animais ali dentro. Mas também eles ajudaram, né, Bia? Oi? Os universitários, também foi uma ajuda, né? Não vi nada, vou concordar. Tá bom. Então, gente, Matheus, não foi dessa vez, mas tudo de bom pra ti, né? Obrigado. Agora, vamos abrir a cabine, Martão? Eu acho que pode abrir só da Bia, como ela foi a vencedora. E deixo o Matheus ali pra gente encerrar o vídeo. É verdade. É verdade. Graças a Deus. Pelo amor de Deus. Bia é vivíssima. Matheus, está tranquilão aí. O Matho vai ficar ali, Bia, até o final do vídeo. Ai, que bom. Vamos, a gente vai dançar e se divertir. Caraca. Estão quase caindo. Manco, capenga. Desmantelado. O dinossauro saiu meio mal. Gente, era uma vez, né? Cadê o gajo, dinossauro? Pra gente encerrar o vídeo. É, eu tava de rodão. Tuts, 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 tuts. Ô, Matho, até o próximo vídeo. Beijo, Matheus. Beijo. Obrigada, Bia. Prazer em receber aqui. Tem mais vídeos com a Bia. Ó, e fica aí vocês. E o Matho, vamos, Bia, tomar um café? Vamos. Tubarão. O gentile foi renascendo. Tá renascendo. O dinossauro tá renascendo. Tubarão, tira essa nadadeira daí.